No vídeo de hoje... Esse é o nosso curso, gente. A gente monetize em um mês primeiros passos para youtuber iniciante. Tem várias aulas. É um curso, assim, bem completo. Tá animado com as voltas das aulas? Tá animado mesmo? É? Tá com saudade de seus amigos? Vem! Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Iniciando mais um vídeo para esse canal. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui no meu canal, te convido a se inscrever. Fazer parte da nossa família. Me segue também nas minhas outras redes sociais, que toca Instagram. Para ficar mais pertinho de mim lá, vocês acompanham tudo em tempo real. Gente, segundou. Hoje é segunda-feira. No vídeo anterior, né? Eu falei para vocês que eu tinha feito umas comprinhas lá na Primark, né? Que a gente passou lá em Boston. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vou gravar vlog do meu dia. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês já viram, antes a gente já foi para a escola, né? Voltou às aulas. As vezes ficaram uma semana de férias. As férias de primavera ficaram uma semana de férias. Hoje voltou às aulas. Então, já foi para a escola. E eu vou... Hoje eu não trabalho fora. Fora que eu digo assim, na unha. Mas eu tenho outras coisas para poder fazer. Outros trabalhos no geral, né? Principalmente os de casa. E... Algumas coisas ali também que eu tenho que organizar. Eu tenho que fazer a agenda da semana. É isso. Liliquinha está aqui. Está ali. Daqui a pouquinho ela aparece aí. Mas enfim. Vou mostrar aqui para vocês. O que eu comprei ontem. Lá na Primark. Gente. Primeiro essa garrafa aqui do Pokémon. Que eu trouxe para o Enzo. Porque eu tenho uma garrafa. E ele fica querendo a minha. Ele fica bebendo água na minha. Aí eu peguei essa bem grandona para ele, ó. Ela tem... 200... Hã? 2.000ml. Aqui, gente. Acho que é assim que fala mesmo. Ó. Aí peguei essa garrafa. Foi super cara. Eu achei. Tá? Mas meu filho merece. Foi 14 dólares. Lá na Primark achei muito cara. Mas ela parece ser bem boa, sabe? Ela é grandona e ela é grossona. Aí eu peguei umas bermudinhas para o Enzo também. Peguei essa do Mario. De personagem. Gente, não é o que eu queria trazer para ele. Mas eu sei que é o que ele ia gostar. Aí eu peguei essa e uma do Sonic e uma do Sonic e uma camisa do Pikachu. Aí ele usou... Dormiu já ontem com a do Sonic e com a camisa do Pikachu. Aí só tem essa daqui aqui. Mas as bermudas acho que foi bem... Foi... Foi 10 dólares, hein? Por isso que minha compra ontem deu 100 dólares. 10 dólares. Eu achei que era mais barato que essa bermuda. Aí... Ah, tá. Peguei esse pijaminha aqui para mim. Ele foi 16 ou 19? Acho que foi 16. Que é esse pretinho aqui, basiquinho. Eu peguei tamanho L, gente. Que é o G. Só... Só que eu acho que eu tinha que ter pegado um M. Porque ele ficou muito largo. Tudo bem que o pijama tem que ficar largo. Só que esse ficou largo demais. Aí... Peguei ele. Peguei umas blusinhas assim para a Lili. Olha... Essa aqui da Minnie. Anei. Foi... 4 dólares. Peguei um pijama para o Clayton. É assim, ó. Peguei do Goku. Que ele gosta. Ele nem viu ainda. Porque, né, gente? Vamos combinar. O Clayton tira aquela roupa do corpo. É uma camisa... É duas camisas de time que ele tem. Que ele só vem com uma azul e uma branca. E uma bermudinha verde. Que é do Brasil. Que eu já falei para ele jogar com a bermuda fora, ó. E ele não joga, não. Aí eu fui pegar um pijama. Para ele. Não sei se ele vai usar, não. Esse aqui é a minha caixinha. Peguei umas bermudinhas assim, dia a dia, para a Lili. 3 dólares. Aí peguei esse conjuntinho do Stitch também, dia a dia. Foi 3 dólares... 4 dólares a bermudinha. Olha que fofinha. E a camisetinha foi 4 dólares também. Olha que gracinha. Aí peguei essas duas calças aqui, ó. Essas calças leg. Ai, é maravilhoso isso aqui, gente. Vem uma rosinha e uma laranja. Foi 5 dólares, tá? Vem as duas. E para mim eu peguei essa camisa aqui. Que eu achei linda. Ela é uma camisa, só que ela é mais curta. Sabe? Ela não é aquelas camisas grandonas, não. Uma camisa... Gente, eu não sei. Mas parece que o material dela é muito bom. Sabe? Eu amei. E ela foi 16 dólares. Eu peguei no L também, mas eu acho que a camisa vai ficar boa. Ela foi 16 dólares. Achei cara. Para a Primark achei cara. Mas talvez o tecido... Talvez seja por isso. Porque ela parece ter um tecido, uma qualidade melhor um pouquinho. Sabe? Então... Gostei. Foi só isso que eu comprei, gente. Não comprei assim... Nada demais. A gente nem ia comprar, na verdade. Mas aí a gente viu a Primark. Ah, vamos entrar na Primark. Aí você entra e você quer pegar. Só que é igual eu falei. Olha ali. De baratinho em baratinho. Né? De pecinha em pecinha. Dá quanto? 100 conto. Porque deu 100 conto. Minhas compras. Mas enfim, galeres. Deixa eu começar a dar um jeito na minha vida. Vou organizar a casa aqui. Tem roupa para me dobrar. Tem bastante coisa para poder fazer. Oi. Oi. É? É mesmo? O que você quer pegar aqui? Hã? Gente, estou dobrando roupa aqui. Minha casquinha de bala está aqui do meu lado. Conversando. O Isaac está conversando. Né, Alice? Gente, estou organizando a casa aqui. Para lá. Tudo já organizei. Coloquei a Alice para dormir agora. Eu comprei essa divisória aqui. Para eu fazer... Fechar aqui, ó. Olha a minha ideia. Colocar... Eu comprei até duas. Uma aqui. E uma aqui. Aí as pessoas vão entrar nessa porta aqui. Eu vou colocar esse negocinho de café. Tudo de café ali dentro. Eu vou fazer como se fosse uma sala. Essa é a minha intenção. Vamos ver como é essa divisória. Vamos ver se ela vai ficar boa, gente. Tomara que fique. Porque é a minha intenção fazer isso aqui. Aí eu vou montar agora. Porque tem parafusinho. Aproveitar enquanto a Alice foi tirar a sonequinha dela. Porque daí eu consigo montar para não espalhar nada, né? Vou sentar ali. Vou montar. E depois eu mostro para vocês como eu vou ficar. Provavelmente... Não sei. Eu vou ter que tirar esse sofá para sair para frente. Eu vendo ele. Mas eu não sei. Porque eu queria colocar ele aqui. Para caso, né? Venha filho de cliente sentar aqui, né? Venha alguém acompanhando sentar aqui. Mas não sei, não. Se vai caber aqui dentro do jeito que eu estou pensando. Se couber, eu vou colocar. Se não, não vou colocar. Aí... Deixa eu montar ali para a gente ver como é que vai ficar. Tô tentando arrumar aqui, gente. Mas a Alice acordou. Eu coloco as coisas e ela joga. E ela ficou brava. Você sabe por quê? Olha aqui. Porque aqui não dá para ela passar. Foi até bom, gente. Tô organizando aqui. Depois eu mostro para vocês como é que tá ficando. Mas eu já montei aqui o negócio. E depois eu mostro como ficou. É. É. Gente, olha como ficou. O meu cantinho. Ai, eu amei. Ó. Fechei aqui. Aí ficou assim a divisória. Aí deixei aqui um espaço para poder passar, né? Aí aqui minha casa, o corredor. Esse sofá, gente, eu tava em dúvida. Ficou muito apertado aqui. Só que se a pessoa quiser levantar para ir no banheiro só, né? Vim aqui. Mas ali a pessoa vai entrar, vai sentar aqui. Deixei o cantinho de café. Olha, ficou bem bonitinho ali também o cantinho de café. E eu gostei. A dona Alice bagunçando as coisas. Eu gostei. Aí aqui ficou assim, ó. A gente entra por aqui. E... Lá é fechado. Entendeu? E aqui a cozinha. Pensei em deixar esse sofá aqui também. Só que daí... Não vai ficar legal. Vou ficar apertada aqui a passagem. Ou... Ou virar ele assim, mas aí vai ficar ruim para a cliente. Porque a cliente vai chegar e vai arrastar a cadeira. Ela quer ficar à vontade. Entendeu? Então eu acho que o melhor lugar... Ô, gente. É só para julgar. Eu acho que o melhor lugar ele é aqui mesmo. É. Vai ficar muito apertadinho. Mas... Vai ter que ser assim. Aí a cliente, quando quiser passar, a gente chega à mesa. Que a mesa tem rodinha. Empurra para lá. Se ela quiser ir no banheiro, ela vem e passa. Gente, tomei um banho. Teve nem de arrumar lá em casa. Tomei um banho. Não tem meu cabelo. Tô até molhado. Eu tive que vir buscar já o Ena. Minha amiga tá lá em casa. Tá calhita. Vem. Ela chegou ali para a gente tomar café. Aí... Eu vim buscar o Ena. Nossa. Tô tão gripada, hein? Minha garganta tão ruim. Tava melhorando ontem. Eu fui lá. Tava ventando demais lá em Boston, né? Corre, meu amor. Corre, corre, corre. Ai, minha garganta parece que piorou. Meu Deus. Minha amiga tá indo embora. Que ela tem que pegar o neném. A menininha dela no daycare. Vou colocar. Porque tu tinha... Dei banho na Nelly também. Né, gatinha? Vamos tomar banho? Sim, sim. Vamos tomar banho. Vamos mimir. Sim, sim. Mamãe, primeiro eu quero limpar o seu para você. Você, menino. Hã? Oi. Pode ficar lá fora? Você vai vestir uma jaqueta, né? Veste uma blu de frio que lá tá ventando demais. Eu não vou ficar lá fora não. Porque assim eu vou ser desconectada. Coloquei a Lili pra tirar a sonequinha dela. Agora eu vou fazer a agenda. Fechar a agenda da semana passada também. Calcular ali o que eu gastei. E... Que entrou, né? Isso tudo. E... Tenho que postar alguns trabalhos também. Algumas coisas. Enfim. Deixa eu adiantar a minha vida aqui. Porque eu gosto de fazer isso com a talista dormindo. Que é uma hora que eu fico só no telefone e aqui. Aí, né? É chato. Ela vem querendo atenção e eu tô só no telefone aqui. Vamos ver se eu consigo ficar deitadinha aqui uns 40 minutos. Que é até mais ou menos a hora. Eu acho que a Alisa vai dormir mais uns 40 minutos. Tô com frio, gente. Acho que eu tô com febre. Até liguei o aquecedor aqui. Mas hoje não tá temperatura baixa. Nossa, mas eu tô com frio. Ai, corpo ruim. Credo. Reagir, meu povo. Vou... Tinha tirado a carne aqui pra descongelar. Vou fazer carne cozida com batata. Arroz. Feijão. Salada. Isso. Vai ser isso. Alícia! Dormiu e acordou com outro rostinho. Olha aqui pra mamãe. O cabelo acordou lisinho. O cabelo dela tava enrolando as pontas. E eu usei o mesmo shampoo. Vem cá, sai de dentro do banheiro. Olha como tá linda. Vem cá, baratinha. Vem. Toquinho. Vem. Vem pra cá. Coloquei aqui, ó. Carne. Batata. Joguei extrato de tomate. Alho. E vou deixar cozinhar. Gente, ó. Quase pronto. Isso aqui que a Cleitinha feitou ontem. Aí eu só... De... Pegar um pano. E eu colocar o prato em cima. Tá bom. A Cleitinha fez isso aqui ontem. Eu tô temperando o feijão. Vou esperar ferver. Aí fiz aqui, ó. Meu carninha cozida. Ui. Tava nem mostrando. Com batata. Arroz. Eu comecei a dar uma camadinha nele. Gente... Juro. Que gripe é essa? Eu estou assim... Acabada. Parece que passou realmente um caminhão em cima de mim. Gente, tô com tanta dor assim, ó. Nossa, tô muito gripada. Meu Deus. Mas aqui, dia seguinte, minhas amigas. Dia seguinte. Fui dormir ontem. Tomei um banho. Capotei, né? Tô muito gripada. Agora é o dia seguinte. Antes de estar na escola. Fui pra escola. Agora são dez e meia da manhã. A Lili. Coloquei ela pra dormir agora. Tá na hora da soneca dela. E... Eu vim aqui olhar algumas coisas do nosso curso. Né? Vou falar agora pra você que tem o sonho de trabalhar com o YouTube, tá gente? Isso aqui é pro YouTube. Que quer ser remunerado. Que tem o sonho de começar. Não sabe como começar. Não sabe como definir o seu nicho. Que tem vontade de fazer do YouTube, né? A sua fonte de renda. Trabalhar de casa, né? Somente com o celular. Pra quem não sabe, eu gravo até hoje. Só com o celular, gente. Edição. Hoje eu tenho uma equipe que edita pra mim. Mas quando eu ainda editava, somente com o celular. Tem muitos aplicativos bons pra editar com o celular. E você que já tem um canal, mas tá perdido. Não sabe o que que tá errando. O canal não cresce. Não monetiza. Nem porque pra quem não sabe, pra gente receber com o YouTube. A gente precisa conseguir monetizar esse canal, né? E tem umas metas pra você bater. Nós lançamos o nosso curso. Que é o Monetize ao Mês. Pra quem não sabe. E tá assim, gente. Maravilhoso esse curso. Maravilhoso mesmo. Eu lancei junto com a Jéssica. Que é a dona da agência. Que edita os vídeos pra mim, né? Que trabalha já nessa área. Na questão de social media. Na questão de influencers. Então, nós lançamos um curso juntos. E tem a participação também da Jéssica. Que grava a vida dela na Norueca. Que eu sei que tem muita gente que acompanha. Então, esse curso tá muito completo. Pra quem sonha e tem vontade de trabalhar com o YouTube. Trabalhar, gente. Ser remunerado com o YouTube. Porque eu sei que muita gente faz. Porque gosta. Eu amo gravar. Só que é tão bom a gente ser remunerado. Vamos ser sinceras, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Um pouquinho do nosso curso. E vou deixar também o link do nosso curso. Pra quem tem interesse em adquirir. Você pode parcelar, tá? É um curso que ele vai pegar na sua mão. Iniciante. E pra você que tá meio perdido. Começou ali. Ele ensina. Vou mostrar aqui pra vocês o que que tem. Alguns conteúdos dele. Vou dar um spoiler aqui. Pra quem tiver interesse em comprar. Esse é o nosso curso, gente. Monetize em um mês. Primeiros passos para YouTube iniciante. Tem várias aulas. É um curso, assim, bem completo. Tu te ensina nas questões mais complexas. Como monetização, né? Criar um canal do zero. E te ajuda também com estratégias, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui alguns módulos. Olha o módulo de edição, tá? Pra vocês que querem aprender a editar. Vamos colocar. A editar. Olha as gravações. Dicas de gravações. Olha. Ai, gente. Esse curso tá maravilhoso. Equipamentos. Como gravar somente com celular, né? Então, assim, tá muito bom. As capas, gente. Tem essa aula da Jéssica. Essa aula da Jéssica aqui. Olá. Eu te desejo. Tá maravilhosa. Ela ensinando tudo sobre edição. Como fazer capa. Muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Essa aula dela aqui tá muito boa. Muito boa. Na verdade, o curso todo, assim, tá maravilhoso. Nesses bônus aqui... Deixa eu mostrar pra vocês aqui as aulas que tem aqui nos bônus. Cadê? Olha. Tem, olha, como lidar com a procrastinação. Dicas pra aumentar a visibilidade. Explorando diversas formas de ganhar dinheiro. Olha. Esse daqui. Todas as formas, gente. Quando você começa no YouTube. Não é... Você não vai ganhar dinheiro somente com o YouTube. Tem várias outras formas de você ganhar dinheiro também. Tudo ali juntando as suas redes sociais. Porque... Ai, gente. Sobre nicho. Nossa. Te dando dicas de vários nichos, sabe? Tá muito bom. Esse... Olha. Tá muito bom. Cria o seu canal do zero. Que também... Comece aqui a nossa apresentação. Eu e a Jéssica, ó. Se apresentando pra vocês. Ai, gente. Ficou muito bom. Sério. Tá aqui o primeiro link aqui da descrição do nosso curso, tá? Como eu falei, vocês podem parcelar também. E mais uma vez, vou falar aqui que esse curso, ele é pra quem quer trabalhar com o YouTube, tá, gente? Quer fazer do YouTube o seu trabalho. Ter a sua renda, né? E... Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, gente. De verdade mesmo, né? Porque é nosso curso, não. Mas ele tá muito completo, assim. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu vou encerrar esse vídeo. E... Eu tenho alguns trabalhos pra poder gravar. Mas... Ai, eu tenho que esperar a Alice agora, que eu coloquei a na soneca agora, acordar. Porque eu vou ter que sair pra comprar umas coisas pra poder gravar esse trabalho. E é isso, gente, ó. Beijos pra vocês. Até a próxima vez, meus amores. E aí